Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora do Aerolula, o Aerolulão. Pois é, o Lula tá querendo comprar de novo outro avião presidencial. Pra quem não lembra, o último avião presidencial comprado aqui no Brasil foi também no governo Lula. O Lula adora essas coisas, meu amigo. O Lula disse que é o pai dos pobres, mas adora comprar avião. Impressionante, pobre como gosta de comprar avião, né? Essa notícia foi sugerida por Dapra e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só aqui a coluna do cara, né? Estão falando que vai ser o Aerolulão. Eles querem comprar agora um A330, um avião muito maior do que o avião atual. O atual é um A319. E a ideia é transformar ele em um jato executivo, né? Só para o Lula. Porque, olha só, o governo brasileiro já tem agora dois A330-200, mas é que de uso misto. Ou seja, servem tanto para transporte médico e militar, reabastecimento e voo e coisa e tal. Ou seja, são aviões que servem para o transporte do presidente, mas também para outras coisas, né? O Lula não. O Lula quer um avião só para o transporte do presidente, quer um avião presidencial grandão. Olha só, e a ideia deles é fazer mais de uma suíte, porque o que acontece hoje no que eles estão chamando aqui de Aerolulinha? Que é o... Aerolulinha já é um avião grande pra caramba, tá? Não acha que é aviãozinho. Não é jatinho, não. Já é um avião do tamanho comercial normal, adaptado para esse jato executivo, né? Enfim, qual que é o problema? Que só tem a suíte presidencial no avião. Os outros convidados têm que sentar em cadeiras. Olha que absurdo. Como assim, cara? É um absurdo, pô. Pessoas voando, sentando em cadeiras, cara? Ah, não. Não pode, né? Isso é insalubridade, pô. Isso fere a dignidade da pessoa humana, né? Eu tô falando isso aqui, eu tô gravando antes da minha viagem, né? E vocês sabem, eu vou passar 16 horas sentado numa poltrona de avião até chegar lá na Europa, né? Enfim, realmente... E aí, adivinha quem que gostou da ideia de... Quando eles foram pra China, eles foram no avião no Aerolulinha, né? E o pessoal reclamando, né? Lógico, afinal, o Lula é o pai dos pobres, mas caramba, que avião pequeno, como as coisas não funcionam, que tem que sentar na cadeira do avião. Pô, que coisa chata. E aí o Lula foi conversando com a equipe lá do avião e chegou a sugestão de comprar um A330, um avião grandão e fazer só uma aeronave presidencial, né? Adivinha quem gostou da ideia, cara? Quem comprou a ideia? A Janja. A Janja se amarrou na ideia de comprar um avião. Mas eu vou te falar um negócio. Quem imaginaria isso, cara? Quem imaginaria que esbanja, quer dizer, que Janja iria querer esbanjar num avião novo, cara? Nossa Senhora. Que coisa inacreditável, né? Enquanto isso, várias famílias perderam o Bolsa Família. Vocês sabem, né? O Lula mandou fazer um pente fino no Bolsa Família pra tirar um monte de gente. Tirou um monte de gente do Bolsa Família. E olha só, eu não sei, tá? Eles dizem que tiraram pessoas que moravam na mesma casa e coisa e tal. Mas é tipicamente pessoa pobre, tá? Então, assim, não acha que foi uma coisa, assim, de tirar espertaralho, não, que tava ali no negócio. Foi pessoa pobre que tinha dado um jeito ali de duas pessoas que moram na mesma casa receber a Bolsa Família e não pode pela regra. Aí, ou seja, tiraram um monte de gente do Bolsa Família, um monte de gente pobre, um monte de gente que precisa. Que tá necessitado. Isso sem contar os erros, porque quando rodam esses pentes finos, sempre acontece de acabar tirando pessoa que é justo, que é coisa que tá recebendo de forma válida, né? Mas, enfim, uma dor de cabeça pra um monte de gente, um monte de gente passando fome aí sem Bolsa Família. E o Lula, a preocupação do Lula e da Janja é você fazer, é trocar o avião presidencial. Eu vou te falar uma coisa, cara, parece piada, né? O cara quer gastar, meu amigo. Ele quer torrar dinheiro, ele não quer saber disso, não. Ele não tem pena de você. Você amanhã trata de acordar cedinho pra começar a trabalhar muito cedo pra pagar imposto pro Lula comprar o avião dele. Afinal, onde já se viu? As pessoas terem que sentar em assento no avião. Não pode essa coisa, cara. Tem que ter várias suítes presidenciais no avião pros convidados. Aí a turma do Lula, né? Igual quando foi pra Portugal lá com dois aviões inteiros. 22, cara. 74 pessoas. Não sei quantos quartos de hotel. Aí, olha só, né? Vai ter que, como agora não tem mais cadeira, agora é tudo suíte, vai ter que ser três aviões, né? Pra caber todo mundo na suíte. Mas eles vão com muito mais conforto. Vão passear na Europa com muito mais conforto. Olha que maravilha. Não vale a pena trabalhar mais pra ter isso daí? Pra você saber que tá aquele monte de puxa-saco do Lula, que não fazem porra nenhuma cambada de sindicalista pelego, que nunca quis trabalhar na vida, que lutou a vida inteira pra receber salário sem trabalhar, e vai tá passeando na Europa com o Lula lá no avião com suíte, meu amigo. É isso aí. Não tem esse negócio de sentar em cadeirinha, pô. Sentar em cadeira é coisa de pobre, pô. Sentar em cadeira no avião, que absurdo isso. Coisa que fere a dignidade humana, pô. Não pode, né? Aqui, ó. A ideia é que o aerolulão tenha mais suítes, e não apenas a presidencial, possibilitando uso confortável por presidentes de outros poderes, ou convidados, a galera. É pra levar a galera no avião, meu amigo. Não é só o Lula, né? O Lula e a galera. E aí fala aqui, com entusiasmo da Janja por um avião de longo curso, e a sinalização de que o presidente pretende mais um mandato, o aerolulão vai decolar mais rápido do que se pensa. Olha só. O pessoal já tá feliz da vida. E barato. Segundo eles tão dizendo aqui, olha só. Se você tem um avião só para o uso presidencial, gera economia na formação de pilotos, entendeu? Todo o resto fica caro pra cacete, mas pra formação do piloto fica mais barato, e a manutenção fica mais barata. O resto todo é caro pra caramba aqui, ó. No mercado, uma aeronave seminosa vai sair por 80 milhões de dólares. Pô, barato, pô. Pera, deixa eu ver se eu tenho meu bolso aqui. Pra ver se eu compro e dou pro Lula. Ih, não tenho, não. E olha só, e a conversão para uso executivo, sistemas de segurança e comunicação consumiria um valor igual, tá vendo? 160 milhões de dólares. É o quê? Quantas mesas da Janja? Sei lá, 16 mil mesas da Janja. Pronto, é baratinho, cara. Pô, coisa ridícula de barato. Compra três de uma vez, pô, pra levar a galera, Lula. Sacanagem ficar só você com um suíte presidencial, pô. Compre um monte de suítes voadoras aí pro pessoal ir. Eu vou te falar uma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.